E acredita, se você quiser, Cristo vai querer, se dissere sim, Ele te dá poder, você pode mudar, muitas coisas, se você quiser, e acreditar, se você quiser, Cristo vai querer, se dissere sim, Ele te dá poder, poder de conquistar e sair pra fora, tirar a máscara e ser você, poder de transformar, um pingo d'água, num oceano de amor e poder. Mude o mundo mudando primeiro você, faça na sua pessoa a casa de Deus. Mude o mundo mudando primeiro você, faça na sua pessoa a casa de Deus. Mude o mundo mudando primeiro você, faça na sua pessoa a casa de Deus. Mude o mundo mudando primeiro você, faça na sua pessoa a casa de Deus. Mude o mundo mudando primeiro você, faça na sua pessoa a casa de Deus. Mude o mundo mudando primeiro você, faça na sua pessoa a casa de Deus. Deixe o Espírito de Cristo te convencer Que realmente o teu querer será poder Quero ouvir vocês bem forte, vai! Faça na sua pessoa a casa de Deus Deixe o Espírito de Deus te convencer Mude o mundo mudando o primeiro você Faça na sua pessoa a casa de Deus Deixe o Espírito de Cristo te convencer Que realmente o teu querer será poder Que realmente o teu querer será poder Que realmente o teu querer será poder Aleluia! Amém! 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 Amém!